A instituição foi inaugurada em 1993 e será a primeira escola pública a ter um elevador aqui em Rio Verde. Um investimento que vai trazer muitos benefícios para alunos e professores que necessitam do serviço. A escola possui duas escadas, essa aqui que a gente está e uma outra que fica no outro bloco. São aproximadamente 1.200 alunos que frequentam as aulas. O elevador será construído neste local que a gente vai mostrar agora. Aqui, só não foi construído ainda devido às eleições, por isso que houve esse atraso. A Miri Santos vai nos explicar um pouco mais sobre essa construção. Ela que é gestora, professora aqui do colégio. Miri, por que surgiu essa ideia? São quantos alunos, quantos professores precisam desse elevador? Olha, uma média de 30 alunos contando com professores e contando tudo, família, né? As famílias e a comunidade escolar que frequenta a escola são mais pessoas, porque existem muitos pais que andam com andador, muleta, ou são avós que cuidam de filhos que estão bastante idosos. Tem professores que têm fibromialgia, problema na coluna. Eu tenho professor aqui que tem problema seríssimo no joelho, que o ano passado até comentou comigo se não teria como só ministrar a aula na parte de baixo. O elevador terá capacidade para até 280 quilos e vai custar 330 mil reais aproximadamente. Uma notícia que está sendo comemorada pelos alunos que precisam. O João Pedro, por exemplo, tem 18 anos. Está cursando o primeiro ano do ensino médio. Tem dificuldades para andar. Já fez várias cirurgias nos dois pés e agora comemora a chegada do elevador. Afinal, as dores são intensas. A minha perna dói, né? Aí, ao subir a escada, eu fico muito com medo de, assim, de subir e machucar a minha perna. Assim, que faz medo, né? A pessoa ir ali em cima e machucar a perna. Eu fico com muito medo, porque eu tenho um problema físico no pé. Você já fez várias cirurgias, né? É, sim. Uma na perna e uma no olho também. E agora você está felizão com a chegada do elevador? Sim. Muito feliz. Vai ser muito bom. Vai vir sorrindo para a escola agora, sem medo de cair e tudo mais. Eu vou, sim. Segundo a diretora do colégio, todos os cuidados serão tomados e uma pessoa ficará por conta do elevador. Porque todo local que tem um elevador é obrigatório também ter alguém, principalmente quando tem um movimento grande, igual a escola, alguém para estar aqui fiscalizando o movimento dos alunos, de subir e descer. É lógico que o elevador não vai ser um objeto, né? Para os meninos ficarem fazendo gracinha, subindo e descendo. Vai ser realmente para o uso dos alunos que necessitam mesmo.